A Romaria do Bom Jesus da Lapa deu início na última sexta-feira. Neste ano, refletindo o tema Bom Jesus, o Pão da Vida, Vocação, Fraternidade, e o lema Perseverar na Comunhão, no Repartir o Pão e na Comunhão. Agora vamos acompanhar como foi a abertura presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros, na reportagem de Renata Pinho. Gratidão e esperança e uma fé que une uma multidão de Romeiros em peregrinação ao Santuário do Bom Jesus da Lapa. Eu achei um encanto pela primeira vez que cheguei, achei muito diferente, fiquei apaixonada pela igreja e estou percebendo que a participação é enorme aqui. O acolhimento também das pessoas aqui é maravilhoso. O sentimento de Dona Ana Maria é semelhante ao de milhares de fiéis que passaram por aqui ao longo destes 332 anos de história. Há quantos anos ouço dizer deste santuário? Na verdade, desde a minha adolescência, minha juventude. E agora, após 30 anos de vida sacerdotal, 11 anos de bispo, fui convidado para estar aqui, para participar da novena deste ano. Então, quando aqui cheguei, a primeira impressão é muito impactante de ver como as mãos divinas prepararam este santuário. A cada ano de festa, os missionários redentoristas investem em melhorias para acolher quem chega na Igreja de Pedra e Luz. Entre as novidades, temos painel de LED e painel temático no Presbitério da Esplanada. Toda essa estrutura para receber fiéis de diversas partes do Brasil, segundo a Central de Informações, o Santuário, 70 coordenadores registraram romarias nesse primeiro dia de festa. Está muito bom, está bonito, está cada vez melhor, está muito bonito. Um bom Jesus de milagres que sempre acolhe os seus filhos e deixa a cada noite de novenário uma mensagem a ser seguida. Todos somos vocacionados no Pai. Há uma vocação para todos, que é a vocação à vida. A vocação em seguida ao batismo, que é a vocação cristã. E a vocação à fraternidade. Pelo batismo, nos tornamos membros da Igreja. Somos discípulos, missionários, enviados para realizar no mundo o que Jesus ensina no Seu Evangelho.